Olá, vamos resolver mais um exercício utilizando a estrutura de dados pilha. Eu tenho aqui o código que nós escrevemos, que nós desenvolvemos na aula anterior. Como descobrir se uma expressão matemática está mal formada. E nós vamos utilizar este mesmo código para resolver outro exercício. Esse exercício número 3. Escreva um algoritmo para inverter a ordem das letras de cada palavra de um string, preservando a ordem das palavras. Por exemplo, abra a porta mariquinha. E aí a saída deve ser. Perceba que nós temos aqui a ordem das letras de cada palavra invertido. Porém, a posição de cada palavra foi mantido. Perceba, abra a porta mariquinha. Então foi invertido apenas a ordem das letras, mas a ordem de cada palavra foi mantido. Então é este exercício que nós vamos resolver hoje. E aí você vai ver como é extremamente simples resolver este exercício utilizando uma estrutura pilha. Perceba que novamente nós vamos trabalhar com uma string, um vetor de caracteres. Então eu vou retirar este comentário daqui. Ele serviu para a aula anterior. A nossa struct continua sendo esta. Nós teremos aqui um caractere. Então nós vamos empilhar caracteres. O processo de empilhar, ele permanece exatamente o mesmo. Então se você está assistindo essa primeira aula e não viu as aulas anteriores, como nós construímos uma pilha, eu vou deixar aqui no card o link para a primeira aula sobre pilha. Então talvez seja interessante você rever aí lá as primeiras aulas sobre a estrutura de dados pilha, para entender o que nós fizemos aqui. Basicamente o que nós temos aqui é, eu recebo o ponteiro para a pilha, eu recebo o caractere que eu quero empilhar, eu aloco memória para um novo nó da nossa pilha, que é este tipo aqui. E aí se a gente conseguir alocar memória corretamente, eu vou então empilhar este caractere, vou fazer este meu nó apontar para o topo da nossa pilha. Lembra o processo de empilhar na pilha, este empilhamento sempre ocorre no topo da pilha. E aí eu retorno este nosso novo nó. Quando eu retorno este novo nó, onde eu chamo o processo de empilhar, eu atualizo a minha pilha. Ela sempre vai estar apontando para o topo. Se por algum motivo essa memória não for alocada corretamente, a gente imprime então na tela uma mensagem de erro e retorna nulo. A nossa função de desempilhar também será aproveitada. Nós vamos receber aqui um ponteiro para ponteiro, o endereço da nossa pilha, o endereço do nosso primeiro nó. Vamos criar aqui um nó auxiliar remover, que inicialmente recebe o valor nulo. Se a nossa pilha for diferente de nulo, ou seja, se tiver pelo menos um nó, nós vamos remover este nó. Vamos atualizar a nossa pilha. Então pilha vai receber o remover seta próximo. E no fim nós vamos então retornar este nó que foi removido. Então perceba que nós não vamos fazer nenhuma alteração aqui também. Este imprimir, eu vou retirar este imprimir. A gente não vai precisar deste imprimir aqui. Esta função forma para a gente também não vai precisar dela. Ela era útil apenas para o problema anterior. Então eu vou apagar ela também. E aí chegamos aqui na nossa função identifica formação. Então aqui nós teremos alterações. E aqui no main nós também teremos alterações. Eu vou começar aqui no main. Olha só. Nós temos aqui uma string de exemplo. Eu vou copiar este string. Abra a porta, mariquinha. Ctrl C. E aí eu já vou colocar esta string aqui diretamente dentro do nosso vetor. Igual, vou abrir um par de chaves. Vou colocar aqui um par de aspas duplas. Pronto. Coloquei aqui o texto cuja ordem dos caracteres eu quero inverter. Agora nós vamos trabalhar então nessa nossa função identifica formação. A primeira coisa que eu vou fazer é. Eu vou trocar o nome desta função aqui. Eu vou chamar esta função de inverter palavras. E outra alteração que eu já vou fazer é. Nós não precisamos de uma função. Isto aqui vai ser um procedimento. Nós queremos inverter os caracteres de cada palavra desta string. Então a gente não precisa retornar nada. Agora olha só. Eu vou colar aqui como comentário. Aquela string de exemplo que nós temos. Vamos pensar no que a gente precisa fazer aqui. Olha só. A gente precisa percorrer a nossa string até o final. Enquanto não chegarmos no final da nossa string. Certo? Então nós vamos precisar dessa repetição que nós temos aqui. Perceba. Trabalhar com pilha é sempre muito semelhante. Uma ou outra coisa muda para resolver o problema que a gente quer resolver. Então a gente vai continuar percorrendo a nossa string. Até chegar ao final da nossa string. Agora olha só. Cada caractere que eu encontrar eu quero empilhar. Perceba. Eu vou empilhar o A. Eu vou empilhar o B. Eu vou empilhar o R. Eu vou empilhar o A. Opa. Cheguei num espaço. Quando eu chego num espaço. Olha só. Eu quero inverter a ordem dos caracteres de cada palavra. Mas eu não quero trocar a ordem que essas palavras ocorrem na frase. Certo? Quando eu encontro o espaço. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desempilhar. Quando eu desempilho. Olha só. Eu desempilho o A. Depois o R. Depois o B. Depois o A. Percebeu que a ordem vai ficar invertida? Essa palavra que era abra. Quando a gente desempilha. Ela vai se tornar o A, R, B e A. A palavra abra. Só que de trás para frente. Ou da direita para a esquerda. Então. Olha a lógica que a gente vai ter que implementar. Nós vamos empilhar. Enquanto o caractere for diferente de espaço. Vamos fazer isso? Então. Vamos alterar esse nosso if. É a primeira alteração que a gente vai fazer. Eu vou inverter aqui o teste. Enquanto for diferente de espaço. O que a gente vai fazer? A gente vai empilhar. Nós não vamos imprimir. Então eu vou retirar esse imprimido aqui. Posso retirar também a chave. Nós teremos uma única linha. Então. Olha só. Enquanto o X na posição Y for diferente de espaço. Nós vamos empilhar esse nosso caractere. Agora. E quando o X e Y for exatamente um espaço? Perceba. A gente precisa desempelhar todos os elementos que nós temos na pilha. Então. Olha só. O primeiro detalhe. Não tem teste nenhum. Se esse teste aqui for falso. Significa que a gente tem exatamente um espaço aqui. Então a gente vai desempelhar todos os caracteres. Até a pilha ficar vazia. Então eu posso retirar esse teste. O if. A gente vai ter aqui apenas o else. E aí perceba que nós temos o desempelhar. Esse desempelhar. Eu não vou desempelhar um único nó. Certo. Olha só. Eu vou desempelhar até a pilha ficar vazia. Então aqui dentro nós teremos outra repetição. O while pilha. Lembra. O que significa esse while pilha? Enquanto pilha for diferente de nu. Eu vou abrir aqui um par de chaves. Eu vou fechar essas chaves aqui. Eu vou selecionar todo esse trecho aqui. E agora no teclado eu vou pressionar a tecla tab. Uma única vez. Pronto. E dentei. Agora olha só. Uma vez que eu tenho aqui uma repetição. Enquanto pilha for diferente de nulo. Eu vou ficar removendo. Quando eu removo um nó. O que eu preciso fazer com esse nó? Eu preciso imprimir o caracter que tem nesse nó. Então nós não vamos precisar disso aqui. Nós teremos aqui apenas um printf. Eu quero imprimir um caracter. Certo. Então. Porcento C. De onde virá esse caracter. Do nosso nó. Remover. Seta. Caracter. Feito isso. Eu preciso desse nó remover? Não. Eu não preciso. Então eu posso liberar. Eu posso dar um free nesse nó. Remover. Quando termina o nosso enquanto. Olha só. Quando termina essa repetição. Significa que eu acabei de imprimir. Ao contrário. Essa palavra. Certo. Qual foi o caracter que a gente leu aqui. Na posição x e. Foi um espaço. Então vamos colocar um espaço aqui. Printf um espaço. Se não. Nós não teremos aqui o espaço entre as palavras. Nós teremos aqui uma sequência de caracteres. Todos grudadinhos. Eu não quero. Ok. Eu não quero alterar a minha string. Eu quero apenas inverter a ordem de cada carácter. Dentro de cada palavra. Ok. Mas eu quero manter o formato aqui da minha string. Feito isso. A gente precisa continuar incrementando o nosso i. Senão nós teremos aqui um loop infinito. Aqui na sequência. Nós não precisamos disso aqui mais. Porém ainda tem um detalhe extremamente importante aqui. Olha só. Vamos avaliar essa string aqui. Eu vou empilhar. Empilhar. Chegou aqui. Eu encontrei um espaço. Então nós vamos desempilhar e imprimir todos esses caracteres. O nosso i foi incrementado. Empilhei a. Encontrei outro espaço. Desempilhei o a. O i foi incrementado. Empilhei a porta. Encontrei outro espaço. Desempilhei essa palavra ao contrário. O i foi incrementado. Eu empilhei essa palavra. Por aí eu cheguei no fim da string. Perceba que eu não tenho espaço aqui. Eu tenho o carácter de fim de string. Então quando eu terminar o processo de empilhar essa palavra aqui. Mariquinha. O próximo carácter que eu vou encontrar aqui. Não é um espaço. É o fim da string. Então a nossa repetição vai finalizar. Antes que a gente consiga imprimir. Ou desempilhar todos os elementos da nossa pilha. Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou literalmente copiar esse trecho aqui. Ctrl C. E vou colar aqui abaixo depois da repetição. E aí perceba que a nossa identação ela está errada. Eu vou selecionar esse trecho. E no teclado eu vou segurar as teclas shift. E vou pressionar tab duas vezes. Pronto. Perceba que agora a nossa identação está correta. Como a nossa repetição aqui. A repetição externa finalizou com a palavra mariquinha na pilha. Nós temos aqui agora uma repetição aqui no final. Enquanto pilha for diferente de nulo. Nós vamos desempilhar os nós dessa nossa pilha. Vamos imprimir o carácter e vamos liberar esses nós. Isso aqui vai ser feito até que a pilha seja vazia. No fim eu não quero mais um espaço. Eu quero saltar uma linha. Pronto. Finalizamos. Perceba que de todo o código que a gente tinha já do problema anterior. Nós apenas precisamos alterar essa nossa função principal aqui. Que se tornou na verdade um procedimento. Inverter palavras. E agora a gente vai chamar esse procedimento aqui na nossa função main. Eu vou chamar aqui inverter palavras. Passando. Eu vou trocar o nome desse meu vetor aqui para texto. Pronto. E eu vou passar aqui agora como parâmetro o nosso vetor texto. Pronto. Vamos testar o nosso programa para ver se ele vai funcionar direitinho. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí olha só. Nós tínhamos aqui esta string. Abra a porta mariquinha. Olha o que foi impresso. Lendo cada palavra da direita para a esquerda. Nós temos. Abra a porta mariquinha. Agora qualquer texto que eu colocar aqui dentro. Nós teremos então a ordem das letras de cada palavra invertida. Se eu escrever aqui por exemplo agora eu não abro não. E compilar percebeu. Eu alterei aqui o conteúdo do meu vetor. Então eu preciso compilar novamente. E aí perceba que novamente eu não abro não. Um detalhe extremamente importante. Perceba que nós estamos desconsiderando caracteres especiais. Como vírgula, ponto final. Se eu colocasse uma exclamação. Perceba que essa exclamação ela faz parte da última palavra. Então olha o que vai acontecer. Ela vai vir para frente da palavra não. Então ela também será invertida. Ok? Então dependendo das exigências do exercício que você estiver resolvendo. Fique atento a ocorrência desses caracteres especiais. Se ficou qualquer dúvida já sabe né. Poste aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula. Vai se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir. Todo esse conteúdo gratuito aqui no canal. Do mais um grande abraço. Bons estudos. E até a nossa próxima aula.